Olha, a Jupiá é filha da Reservada Campeãe Nacional 2006, Jupiá da Guadalupe, que foi de nossa propriedade. Quem trabalha com o nosso gado desde o início é IPO, Dr. Arnaldo, que realiza acasalamentos. Então, quando nós adquirimos o Ranch, um dos arrastadores mais importantes do Brasil hoje, da atualidade, da raça Nelore, ele recomendou que fosse feito anteriormente também, mediante isso, que o Ranch seria um touro ideal para a Jupiá, para melhorar alguns aspectos que seriam importantes nela e produzir matrizes diferenciadas. E através desse trabalho que a IPO realizou, nós conseguimos tirar a Jupiá 3, filha da Campeãe Nacional, que também agora se tornou Campeãe Nacional em categoria Vaca Jovem Uberaba 2010. Deu um show aqui porque foi um dos recordes do duelo da raça, teve sua comercialização em 50%, próximo a R$ 1,5 milhão, estão totalizando um valor de quase R$ 3 milhões, mediante todas as qualidades que ela apresenta. Ela vem sendo uma das melhores fêmeas jovens do ranking também. E agora, hoje pela manhã, ela conseguiu constar o título de Campeãe Vaca Jovem, por unanimidade dos juízes, uma categoria muito disputada, que dentre elas tinham, inclusive, a Campeãe Nacional concorrendo também. Então, para nós foi um marco na história da Orofino, e nós ficamos muito felizes por ser filho de uma vaca nossa, que foi Campeãe Nacional com o Ranch, que é um touro da parceria Lago Orofino e Peoro. Então, veio somar com chave de ouro tudo o que a gente almejava, a melhor vaca que nós tínhamos, com o melhor touro que nós temos hoje. Com certeza, vem só trazendo alegria, resultado positivo. O Ranch também vem se provando, avô de Campeão Nacional do Capo Lavoro, pai da Bélgica, uma atriz ímpar também, a melhor matriz do ranking nacional. Então, acho que está tudo no caminho certo, dando certo, com qualidade. O Ranch cada vez mais produzindo animais diferenciados, animais importantes para a raça Nelore. E prova disso, a última agora foi a Jupia 3.